Pensaram que iam desanchar, mas não teve pra ninguém Perdeu, 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 perdeu O carro é duro de enfrentar e o flusão não se deu bem Perdeu, 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 perdeu O Coca no vestiário nem falou É uma final, eles vão amarelar Vão pra cima que eles pipocam E não é que o chefe tava certo O Galo tinha que ganhar e não teve pra ninguém Venceu, 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 venceu O flu jogou para empatar e claro não se deu bem Perdeu, 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 perdeu Joguei muito bem, joguei como ninguém Todo mundo viu, será que o mano viu também E o frete marcou, mas passamos pelo flu Como um trem Aqui em Minas tem mulher e eu não dou ninguém E a torcida pode levar fé Eu sei que caio na zoeira e agito a noite inteira Mas jogo muito bota-fé O Galo tinha que ganhar e não teve pra ninguém Venceu, 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 venceu O flu jogou para empatar e claro não se deu bem Perdeu, 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 perdeu No site E anima a galera